Música Eu chego em Colorado como se eu nunca tivesse montado, como se eu nunca tivesse ganhado Colorado. Quando eu entrei naquela arena lá, eu falei, nossa, eu não estou nem imaginando que eu estou montando em um lugar desse. Eu acho que é um desordem mais difícil que tem no Brasil. Música Consegui fazer a maior nota da história de Colorado. Para mim já foi uma emoção muito grande. Música É um rodeio complicado, que é um título que qualquer competidor quer ter na carreira, né? Música Mostra que o competidor vencendo o Colorado está em uma ótima fase, está montando bem. Música Colorado é, o povo vai para assistir o rodeio, e eles gostam, ele é um povo sertanejo. Música É um lugar que todo mundo valoriza a gente, que lá eles gostam do rodeio mesmo. Música É um lugar que a gente tem que dar o sangue, dar o melhor da gente, para conseguir chegar na final e conseguir ser como campeão de Colorado. E para mim Colorado vai ser, é que nem Barreto, vai ser a melhor coisa que eu vou fazer lá, vou montar bem, se Deus quiser, e vou para ganhar. Vamos gravar, me aguardo aqui em Colorado, eu vou estar lá e vou estar firme e forte na disputa. Música Ganhar o rodeio daquele lá, o importante é isso aí, você disputou com a boiada puladeira e a fianzada boa. Música Poder colocar no currículo, bicampeão de Colorado, eu acho que, sem dúvida, não tem dinheiro que pague. Música 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 Música